Fotografia, Álvaro Isidoro, Global Imagens Depois destes particulares Portugal já tem agendados mais três em 28 de maio com a Tunísia, em Braga, em 2 de junho, na Bélgica, e em 7 de junho, com a Argélia, em solo nacional A seleção nacional defronta esta segunda-feira a Holanda, em Genebra, no segundo encontro de preparação para o Mundial, 2018 que disputa na Suíça Portugal chega a este encontro três dias depois de ter vencido o Egito por 2 a 1 com dois golos nos descontos de Cristiano Ronaldo, enquanto a Holanda perdeu com a Inglaterra por 1 a 0, na estreia de Ronald Comen como selecionador O selecionador português, Fernando Santos, já assumiu que irá fazer algumas alterações, num encontro em que o lateral Mário Rui poderá fazer a estreia na seleção A A Holanda está em início de ciclo com Comen a ter a responsabilidade de inverter a tendência negativa, depois de ter ido às meias finais do Mundial 2014 do Brasil, falhou a qualificação para o Euro 2016, que Portugal venceu Em Mundial 2018 Portugal chega a este desafio, que se prevê seja presenciado ao vivo por cerca de 25 mil adeptos, vindo de 14 jogos consecutivos sem perder tal como a Bélgica e Marrocos Adversário luso a 20 de junho no Mundial 2018, no segundo desafio do grupo B, que conta ainda com Espanha e Irão Depois destes particulares Portugal já tem agendados mais três, em 28 de maio com a Tunísia, em Braga, em 2 de junho, na Bélgica, e em 7 de junho, com a Argélia, em solo luso Mário Rui poderá fazer a estreia na seleção A